Hoje eu vou te apresentar a loja oficial das suas bebidas favoritas. Aprenda o caminho para resolver seu churrasco, aniversário, casamento, shows e festas de empresa. Ou simplesmente aquele shopping com os amigos. Fala comigo que hoje o Zine visita Tiago's, distribuidora, logo depois da vinheta. Por aqui você encontra uma super variedade de cerveja. Das tradicionais às especiais. Com muitos rótulos para você que gosta de degustar uma boa gelada. E ainda, espumantes, energéticos, vinhos e todos os tipos de destilados. Como vinho, vodka, whisky. Ah, mas se você gosta mesmo de shopping, aqui a exclusividade é Heineken. Isso porque eu nem falei dos itens para churrasco, com a maior variedade das melhores carnes. Agora é hora de a gente falar com o verdadeiro e único Tiago, o expert da casa. Temos todos os tipos de cervejas, cervejas prêmios, artesanais. E todos os tipos de bebidas quentes. Vodka, whisky, gin. Uma variedade imensa, espumante, vinhos. Eu sou representante da Red Bull. Tenho a exclusividade do delivery do Shopping Heineken, na região. Essa aí foi a palavra do expert. Ele, o Tiago, da Tiago's Distribuidora. Valeu! Conta aí com a presença de todos que quiserem vir conhecer a estrutura, conhecer a loja. Sempre vai ter promoções esperando por vocês. Toda semana tem promoção na área. Fica no aeroporto, a uns 300 metros do estádio municipal, na rua José Apolano dos Reis, 407. Agora uma dica, siga Tiago's Distribuidora no Instagram, fique sabendo das ofertas e toda semana tem promoção. Lição do dia, na Tiago's Distribuidora, você economiza no preço, não na sua diversão. Aproveite e marque toda a sua galera nesse vídeo. Envie também através das suas redes sociais. Deixe aqui o seu curtir e muito obrigado pela sua audiência. E se for beber, nada de dirigir. Até a próxima! Legenda por Sônia Ruberti